Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta aqui na TV Pardal do YouTube, seu canal que mostra casas abandonadas e conta a história que o povo conta para a gente. Pessoal, eu estou na área rural da cidade de Clementina, estado de São Paulo, hein? Estamos no final do ano de 2022, eu sou Marcos Rony, aqui da TV Pardal. Quero desejar um feliz ano novo a todos, um feliz 2023 para todos os nossos amigos. E essa casa pessoal, essa casa aqui, segundo informações, aqui morava uma família aí, o pai, a mãe e o filho. E depois de algum tempo, essa família morando aqui, a tia do menino veio morar com eles, né? A irmã, a irmã da mãe dele, veio morar aqui no sítio juntamente com a família. Veio ficar aí uns meses aí, porque me parece que ela ficou viúva, segundo o que me falaram. E aí, para ela não ficar sozinha na cidade, ela veio ficar uns dias com a irmã. Pois bem, se passaram algum tempo eles vivendo aqui. E o filho, o filho da família, ele tinha mais ou menos aí uns 17 anos, né? Um rapaz de 17 anos. E esse rapaz, um certo dia, ele acabou pegando o pai, dando beijo na tia, isso mesmo. Ele acabou pegando o pai aí, se envolvendo com a tia dele, com a irmã da mãe. Segundo o que me falaram, esse rapaz, ele acabou contando para a mãe, né? Que o pai estava saindo com a irmã dela, na época deu um rolo danado. Segundo o que me falaram, essa esposa, ela pegou e fez um trupé danado na época. Tocou a irmã dela de casa, expulsou o marido da casa também. E ficou apenas ela e o filho nessa casa, morando nessa casa. Só que como a casa é uma casa grande, são cinco alqueires de terra, ela e o filho não deram conta mais de cuidar das terras. Por esse motivo, eles venderam essa propriedade, tá? Venderam a propriedade e foram embora do local. Os novos proprietários acabaram comprando e não utilizam a casa. Utilizam apenas as terras aí para plantação de milho, soja, como sempre falo para vocês, né? A região aqui é muito forte em plantação de milho e de soja, né? Antigamente era café, mas hoje em dia não tem mais café. É milho e soja. E essa é a história dessa casa. A gente vê que é uma casa grande, uma casa bem interessante, né? Uma casa de alvenaria. Olha só o tamanho desse banheiro, ó. E tudo que fica abandonado vai se acabando, né? A gente vê que entra sujeira, ó, o forro já está caindo. Isso é comum nessas casas antigas, pois quando vai passando os anos vai se acabando, né? Vai se acabando. E essa não poderia ser diferente, né? A gente pensa que a família poderia estar aqui ainda, mas como acontece, né? A vida é cheia de surpresas. Uma irmã acolhe a outra viúva. Pensa bem. Acolhe a irmã viúva na casa. E a irmã acaba dando um golpe desse na própria irmã, né? Acaba se envolvendo com o marido. É algo aí que a gente não sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas para poder fazer esse tipo de coisa, né? São histórias, né? Histórias que acontecem na vida aí dos seres humanos, que acontecem na vida das pessoas. E histórias que acontecem em casas, né? Toda casa tem a sua história. Toda casa tem as pessoas que moraram nela. Toda casa tem o seu jeitão, né? E essa aqui não poderia ser diferente. Uma casa bonita, mas com uma história... Não vamos dizer que é uma história triste, porque não morreu ninguém, né? Então, é uma história aí que acabou mal, né? Vamos dizer assim. O pessoal não sabe me dizer o que aconteceu com a família. Se ela voltou a conversar com a irmã, se ela voltou com o marido. Ninguém soube me dizer. Mas a casa está abandonada e essa é a história do local. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixe o like, comenta, compartilha. E se não é inscrito, se inscreva aqui na TV Pardal, seu canal que conta a história e mostra a casa antiga. Diretamente aqui da cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo, hein? Primeira vez que eu gravo na região aqui. E é isso aí. Pessoal, não esqueça de olhar a descrição. Na descrição está o WhatsApp da TV Pardal e também o Pix da TV Pardal para qualquer valor aí. Qualquer valor que você fizer a colaboração, eu vou estar te mandando um abraço aí bem no começo do vídeo. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos! Olha só, pessoal, mais uma casa abandonada aqui, ó. Com dois grupos em cima. Acabaram de voar. O carro abandonado com histórias que o povo conta, você vê aqui na TV Pardal do YouTube. Corre lá. Entra lá no YouTube, já se inscreva para você não perder nenhum vídeo, nenhum detalhe, nenhuma casa e nenhuma história de locais antigos abandonados que você acompanha lá no YouTube. Essa TV Pardal está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu hipótipo está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal. O seu hipótipo está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.